É bem parecido com a gameplay do Balmond Mas é a princesa Odete que perguntou Ela pode Que bandeira é essa, Rick? Os bolugios boligianos! Os bolugios boligianos! Sentirão a fúria de mi... A fúria de mi Fredrin É mesmo, é um barato XP, tava esperando o barato de jungle Eu só quero ver o Rafael revidando a última vez Bolívia me lembra Roger Caralho, maluco! Saudades 2019, velho! Oh, na moral, saudades 2019, fi! Quando a galera... Quando a galera ficava zoando boliviano por usar Roger, cara É horror! 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 Muito bom, cara! Saudades, mano! Saudades quando esse jogo era bom! Hoje ele só é bonito! Nossa, mas o Bungas era feio demais naquela época! Nossa! Ó, eu vou engajar, hein! Agora você tem um mapa, hein! Calmou também! É só pra pegar o Fred, ó! Calmou, calmou! Eu vou nele de novo, hein! Se ele vinha, eu vou nele de novo, hein! Nossa, acoplinha! Calmou, mas assim, com parcimônia também! Quem que pegou? Foi ele? Que saca, hein! Caralho, ele não vai morrer! Porra, ninguém vai morrer! Boa! E esse... coisa aqui dando mole? Tá azul já! Eu nem jogava nessa época, só assistia live, bota fé! Quando pagaram pro Rick usar Fredri... Não, não pagaram nada não! É que eu tô afim de usar Menel Beast! Foi no base, cara! Morri? No follow-up! No follow-up, follow-up, por gentileza! No follow-up! O que foi isso, saca? Tô lonjão, hein! Eu fui roubar o Red! Aí, ele smitou, eu fui roubar o Red! Pera aí, que eu não posso deixar o... Não, eu fui eu agora! Ah, faltou a Clara! A Clara voltou base! Por que você voltou base, Clara? Por que eu tava sem mana, sem bolinha, sem nada? Apoio moral, apoio moral, apoio moral! Apoio moral, vou dar ataque básico! Sem mana nenhuma, filho! Porra, mano! Ele dali é... também mais ou menos! Porra, se eu pegasse level 4... Eu virava aqui o Thun em todo mundo, eu tô full stack! Cara, eu nem peguei meu Red, mano! Pra quê? Agora você vai descer pra Tataruga primeiro que eu, tá? Tá! Eu virou lá no top, hein? Não! Ah tá, depois da Thun, tô obrigado! Da Thun, tô com medo! Depois da sua volta base, achei que você nunca mais fosse me dar apoio moral, gatinho! O barato nem desceu! É boludo! Espera! Pô, peguei Glória nessa conta, nunca mais consegui jogar! É uma clássica, pô! Tô pegando o bicho do Fred e não tá mofando! Vim jogar, pô! Muito fácil! Ficar só pokeando com a Unda Ruby, né? Incrível isso! A Unda Ruby tá forte demais! Não matei! Não é possível! Olha a vida do Brody, cara! Porra! Galera, eu tô aqui nesse vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem! Eu tô com a meta de bater 50k de inscritos até o final do ano! Se você se inscrever, é muito bom! Aproveita e deixa o like também, tá? E é claro, te falar da Smile One, cara, que é o nosso patrocinador aí! Que é uma loja de diamantes, que depois que teve o aumento de diamantes no jogo, a Smile tá muito mais barato, tá? Compara os preços, lá tá muito melhor! Pra vocês terem uma ideia, o patrocinador de diamantes custa 10 reais no jogo e na Smile custa 6,40! É bizarro a diferença de preços, tá? Então usa a Smile, meu link tá na descrição e também dá o recadinho de que eu tenho afiliado da Amazon, velho! Se você for comprar qualquer produto da loja da Amazon, me contata no Instagram ou qualquer outro lugar! E deixa eu gerar o link, eu vou ganhar uma comissão e você não paga nada mais por isso, tá? Realmente é uma ajuda financeira muito boa! Lembrando que eu faço live todo dia às 18h, menos no domingo, beleza? Então é isso, fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem! Vou fazer o L na N do quadro! Cara, que isso? A Clara é assim, cara! A Clara é assim, cara! Olha pra você ver! Eu não quero saber! Piadinha! Não, eu te dei! Não rio! Não rio mais! Não consegui nada da tua lane, cara! Foi só piadinha! Não quero saber! Foi! Ameaçou, filho! Não quero saber! Já tô subindo! Vem nesse cara aqui! Eu não quero saber aqui, ó! Eu não quero saber aqui, ó! Fúria do Tigre! O Fúria do Tigre! Cadê? Cadê o vaso sanitário? Aí, ó! Ó, 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 ó! Pô, o Recal do vaso sanitário deveria ser o melhor! Recal do vaso sanitário? É! Ele tem ele sentado no sofá e no vaso sanitário! Só que o do vaso sanitário é raro! Ele aparece pouco! Cadê o Sacro Bizultano, velho? Ele lutou! O Rafa mandou ulti de volta pra ele, moleque! Foi muito bom! Quem é esse aí? O que é esse aí? To vim, seu Deus e seu sate, já se roubou! Chegando nesse brozinho! O barato é bom, mano! Ele não sabe usar o boneco! e mataram o vesti velho tá também o suave muito alegre é esse modo trava para caralho seu celular porra muito cara não consigo nem usar esse que eu atingir o modo não trava isso lá na glória é o ranqueado não trava tanto tanto é a gente é o tanto é pegar o teu ouro todo aqui daí sabe Zé já cataram meu valeu eu já falei o vídeo dela que eu tô bem for trezentinho aqui vale a pena o game raro lá no meio dos cara filho quem vai me ajudar aqui eu alguém eu vou matar hein brabo solado tá solado tá o moleque ninguém vai ajudar vocês são muito inimigos você nem morreu eu quase morri moleque eu fiquei com 10 de vida mas quase não é morrer né você tava contra um e eu tava contra três quem que a gente tem que ajudar ajuda eu falando ninguém tem raro segurando três atrás fiz é louco ninguém não falou é cara mas eu nunca falei que tava segurando três atrás é o que falou fui eu já o deste né quem falou que tava segurando três atrás fui eu cueca e eu daí vou tá ah é o barato não dá para dar barato não tem nem milho eu vou jogar então peraí não peraí cara ele nem toma controle ele tá baratinha ele tá brocha se bem que dá para puxar se baratinha ele tá em setinho tem mostra chico como flash com a out fi só cara pra de tá tá da muita já gravei demais tudo agravei de o baratinho aqui, o baratinho full brocha, e ele me engoliu, ele não sabe não, ele errou, cara ele não toma provocar o baratos mano, nossa o tempo de stun nele é muito curto, eu arrebento ele tá, opa, deixa pra lá tá, mas dá pra arrebentar pô, ele errou, 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 baratinho, certinho dele, caralho velho, eu tô com mais farm que ele, eu fiz armadura valente e ele ainda me soa, mas o Brody ele é bem early gamesão fi, não dificulta, ele tava na moita me esperando também, eu não sei, moleque por que que eu tô com um negocinho da Lolita em volta de mim? Oxi, ué, mas fica com, ah não sabia que tinha animação pra isso não, mas tem animação, é só comigo pô, não, comigo também ali ó, agora parece que é por causa da skin, é mesmo, caralho, muda até isso, o Collector eu tô com a Lolita tá, mudar o escudinho que dá pros aliados, já tem uma survey atrás, não, loucura mano, imagina, pode pegar esse head aí Dust, se você quiser né, se você quiser perder tempo batendo nesse head, eu vou pegar até o golem de pedra aqui, tubarão, legal que a skin collector da Lolita, ela usa e todo mundo ganha, tá ligado? é isso, comunista pô, igual a Angela pô, não, Angela não, ninguém fala de Angela aqui não, o caralho, me jogaram pra debaixo da torre, depois me engolirão e tu tá cheio de vida, isso que é legal, meu boneco é equilibrado, ou na moral velho, tem que ajudar o Dust, o Dust tá sofrendo muito, porra, eu tô dando de boa, na back, tranquilo, só vem o saco eu tô lutando velho, tomara o cu, não dificulta as coisas, oxi, achei que é matar, muito troll cara, muito troll, acho que é matar velho, eu vou nesses dois aqui, tô nem aí hein, ai não Eu tô tô sentindo o cheiro de uma kill finalmente. Ah, eu tô com 4x4x4, né? Não tem nenhum dado que não possa me resolver. Não sai mais, Brody. Sinto te dizer. Sinto te dizer, Brody. Mas não sai mais. É muito covarde. É, filho. Ô, se o Frederick grudou, já era, mano. Só que é assim mesmo. Bora fazer o Lodge, que esses caras tão jogando no objetivo tão bem, velho. Tô sem smite, tá? Tá, o Bane tá lá em cima. Porra, então a gente tá com uma torre só de vantagem. A gente tá amassando esses boludos na kill, tá 23x4. E mesmo assim eles conseguiram levar 3 torres. O que importa é isso, né? É isso, tamo jogando pelos objetivos certos, então. Eu vou zaralhar aqui no blue desse cara. Eu vou ir. Não, eu vou ligar. Eu levo o blue, você zaralha ele. É isso. Nossa, cara. Equilibrado. Sai daí. Baratinho, galera. Claro, cara. Calma aí, pô. Caraca, por favor. Matei. Ele veio um crente achando que ia conseguir. Ih. Não sai mais. Também não vai sair não. Nossa. Eu tomei um tiro. Nossa. Eu tomei um tiro. Olha a play, olha a play. O acidente tá clicante demais. O que parece? Você perde sua chance. Você perde sua chance. Ah, não morreu. Não queria morrer não, cara. Meu caderno tava perfeito. As quatro kills foram no Dust. Cara, o Dust é muito judiado. Pô, finalmente, né? O Dust afundando em uma. Porra, não afundar nunca é demais. Caralho. Ainda pegou nota pior do que a minha. Tá tudo certo. Que isso, cara. Ah, não. O Rafa morreu uma vez. Ele pra não deixar o Dust sozinho. Amor de irmão, né? Amor de irmão. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo. E de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição.